A partir de hoje, motoristas com mais de 60 anos podem emitir a credencial de estacionamento pela internet na página da Secretaria Nacional de Trânsito. Vamos a São Paulo conversar ao vivo com a repórter Érica Pinheiro. Ela traz ao vivo os detalhes pra gente. Érica, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A credencial de estacionamento para idosos, hoje em dia, era emitida pelos DETRANS e pelas prefeituras de todo o país. Mas, a partir de agora, poderá ser emitida também pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura. A medida vale a partir de hoje. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vai ser a primeira cidade a contar com um serviço. Para poder emitir a credencial e ter direito às vagas preferenciais, é preciso ter no mínimo 60 anos de idade e uma carteira nacional de habilitação válida. A autenticidade da credencial eletrônica pode ser verificada por meio de um QR Code, que é lido pelo aplicativo Viu, já disponível para download. É o mesmo aplicativo que faz o gerenciamento, que verifica a autenticidade, aliás, dos documentos, como a CNH, por exemplo. Caso o motorista perca a credencial, ela pode ser cancelada no mesmo serviço. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Érica, pelas suas informações.